O que é platismoplastia? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante via direct do Instagram ou presencialmente em consultas ou em consultas online também. Para nós respondermos a essa pergunta, nós temos que responder antes o que é platisma e como é o processo de envelhecimento do pescoço. O platisma é um músculo bem superficial da região do pescoço que está logo abaixo da pele. É um músculo bem fininho, deve ter em torno de 3 a 4 milímetros e um músculo largo, que deve ter em torno de 10 a 15 centímetros, um de cada lado. É esse músculo aqui. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Então, aqui em vermelho é o músculo platisma. Ele é um músculo que se origina da parte inferior do rosto, atravessa a mandíbula e se insere logo abaixo da clavícula, dos dois lados. São dois dos dois lados. Então, esse é o músculo platisma. Agora, falando sobre como é o processo de envelhecimento da região do pescoço. O processo de envelhecimento consiste em flacidez da pele, com manchas inclusive, flacidez de todos os músculos da região, incluindo o platisma. Existem alguns outros músculos também. Acúmulo de gordura acima do platisma, que é colado na pele, e abaixo do platisma também. E o aumento e queda de duas glândulas, que tem uma de cada lado, chamada glândula submandibular. Então, esses são os principais mecanismos de envelhecimento da região do pescoço. Agora, o que é platismo plastia? Agora sim, eu posso responder para vocês o que é platismo plastia. Aqui fica fácil da gente entender, através desta imagem aqui. Então, aqui nós vemos o músculo platisma afastado, o direito afastado do esquerdo. E aqui, depois de uma linha de sutura, a gente consegue unir esses dois músculos, um de cada lado. É claro que se nós unirmos o músculo platisma, nós vamos estar tratando alguns dos aspectos do envelhecimento do pescoço. Vai melhorar a flacidez da região, vai ficar mais firme o pescoço, mas trata apenas um dos elementos de envelhecimento do pescoço. Então, é um processo incompleto. Vou mostrar para vocês alguns casos meus aqui. Por exemplo, essa é uma paciente que autorizou o uso da imagem, eu sempre gosto de lembrar isso. Reparem o pescoço dela, né? O pescoço, não é um pescoço super difícil, mas ela tem acúmulo de gordura, flacidez, a glândula submandibular um pouquinho visível dos dois lados. Não basta apenas eu fazer uma pequena incisão abaixo do queixo dela e amarrar o músculo platisma. Eu não vou conseguir ter esse resultado aqui se eu só fizer a platisma plastia, que consiste num cortezinho aqui embaixo e amarrar o músculo. No caso dela, a gente fez uma cirurgia completa de pescoço, que inclui platisma plastia, ressecção de glândula submandibular, ressecção de gordura acima e abaixo do músculo platisma, ressecção de pele através de uma cicatriz lateral aqui. Então, eu espero ter explicado para vocês mais ou menos o que é platisma plastia, como é o processo de envelhecimento do pescoço e por que a platisma plastia é um procedimento incompleto, efetivo, pouco efetivo, mas incompleto. Ok, pessoal? Um abraço!